Olá Flávio, olá a todos. E nesse mês de dezembro a Caixa está com a campanha Que Tá Fácil. Como que funciona essa campanha? Mais ou menos assim. A pessoa vai até a Caixa e ela pode ter até 90% de desconto nas dívidas. Quem vai explicar tudo pra gente de como funciona tudo isso nesse mês de dezembro é a Janaína aqui do Procon. Então, essa campanha a gente recebeu um e-mail do gerente, o André, da Caixa, informando que eles estão com atendimentos específicos para as pessoas que têm algum tipo de dívida com a Caixa. Lembrando que, infelizmente, não agloba todos os tipos de dívidas. Por exemplo, o habitacional não entra, que tá fácil. Mas eles também estão disponíveis para esse tipo de atendimento, para fazer uma negociação que vise atender o consumidor, necessidade do consumidor. Mas voltando para o assunto da campanha, é uma campanha para desconto de até 90% de desconto do valor. E vão ter especificamente para essa campanha atendentes para o consumidor. Então, ou o consumidor vem aqui, a gente encaminha ele até lá, ou ele já pode ir direto para a agência. E tem alguns critérios aí para a pessoa conseguir esses 90% de desconto? Como funciona? Não, eu acho que vai ser levado em consideração o valor, pelo que eu conversei com o André, é o valor e o tipo de dívida. E lá eles vão apresentar proposta com desconto para esse consumidor estar efetuando a quitação do débito. Então, quem tá com alguma dívida aí com a Caixa, pode ir até a agência. E como você falou, tem os funcionários ali que vão estar disponíveis para atender só esse tipo de atendimento. Isso, a gente não vai ter canal específico de telefone. Normalmente, essas empresas, os bancos, eles procuram fazer um 0800 específico para a Procon, por isso que o nosso atendimento é um pouco mais rápido, para fazer parcelamento, cancelamento, enfim. Mas a Caixa vai estar disponibilizando funcionários só para atender essa demanda do que tá fácil. E vai até o final de dezembro. Então, o pessoal não pode deixar virar o ano para tentar fazer essa negociação utilizando essa campanha. E quem também tiver alguma dúvida de como tá funcionando, eles podem vir aqui até o Procon, que como você disse, vocês estão encaminhando também. Isso. Quando o consumidor passa pelo Procon, a gente não gera a CIP, que é uma carta de informação preliminar, mas só o pré-atendimento para falar, olha, o consumidor veio e a gente pediu para que ele fosse até a agência para fazer a negociação. Então, deixa um convite aí para aquela pessoa que tá devendo aí para a Caixa e quer acertar, quer passar o final de ano aí com as contas em dia, né, Janaina? Para ir até ali, né, Janaina? Pessoal, a Caixa aproveitem essa oportunidade, até 90% de desconto. Qualquer dúvida, vem até o Procon, a gente ajuda vocês a entrarem nessa campanha, a gente encaminha vocês para a agência. Mas quem puder e tiver disponibilidade e interesse, pode comparecer aqui e vai até a Caixa para fazer essa... aproveitar esse benefício, que não é sempre que a gente consegue uma boa negociação para esse tipo de dívida. E aí E aí